Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Agora você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Chegou no canal por uma indicação do Youtube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Vale lembrar que eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas para o canal, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Relato. Enfrentei um lobisomem na estrada de Guararema. Olá Cícero Augusto e anfitrião. Me chamo Marcelo. Gosto muito dos relatos que trazem para nós, especialmente os relatos da fera. Enfim, eu moro em Mogi das Cruzes e quero contar algo que aconteceu comigo em 2009. Onde tive uma experiência que eu tenho certeza nunca mais vou esquecer. Naquele ano, eu já morava em Mogi e queria visitar a minha mãe, que morava num sítio em Santa Branca. Pegamos um dia e fomos eu, a minha filha e a minha esposa grávida para lá. Nós pegamos a estrada de carro num caminho bem tranquilo, porém foi anoitecendo e quando estávamos a uns 7 km do sítio da minha mãe, pegamos um trecho de estrada sem nenhuma iluminação. Eu me recordo que naquele dia havia caído uma chuva forte na região e a estrada estava escorregadia. Eu fui então mantendo a direção com cuidado, mas em determinado momento, cheguei numa curva e me deparei com uma capivara atravessando a estrada. Com susto e para não atropelar o animal, eu acabei jogando o carro fora da pista. Com isso, perdi o controle do veículo e atravessou uma cerca e fomos parar bem no meio de uma mata fechada e escura. Olhei em volta e percebi que não havia saída. Assustado e com adrenalina em mim, eu me virei e fui ver como estavam minha esposa e a minha filha. Graças a Deus, estavam bem, sem nenhum arranhão. Cícero, o carro rotou várias vezes, mas não capotou. Mas ficamos perdidos na mata com o carro quebrado. Eu levava sempre uma barraca quando ia visitar minha mãe para fazer acampamento nas terras. Sem saber o que fazer, resolvi armar a barraca e aguardar o dia seguinte. Pois naquela escuridão e no meio do nada, eu não teria muito o que fazer para tirar minha família daquele lugar. Eu lembro de olhar no relógio, já eram dez para meia-noite. E claro, todos os celulares estavam sem sinal naquele fim de mundo. Fiz um acampamento improvisado, acendi uma fogueira, nos sentamos. Eu peguei alguns petiscos para comer. Como a noite seria longa, não demorou muito, já fomos nos deitar na barraca. Um tempinho depois, eu acordei com um som alto. Eu tenho certeza, era um uivo. Não estava vindo de perto de onde estávamos, não. Tanto que apenas eu acordei, me sentei e fiquei atento, ouvindo os barulhos da mata em volta. Cícero, eu reparei em algo muito estranho. Não dava para ouvir nada, nada, além do som das folhas. Não tinha barulho de grilo, coruja e nem outro tipo de vida selvagem. Em seguida, me veio às narinas um cheiro bem forte, aquele cheiro assim de cachorro molhado e o som de um leve rosnado, que ainda parecia distante da nossa barraca. Eu fiquei alerta, pois pouco a pouco o som parecia se aproximar, cada vez ficando mais perto. Então eu senti um gelo na espinha, quando escutei passos sobre o mato. Algo estava nos rondando no meio do matagal. Eu só sabia que não seria algo bom. Nesse momento, eu corri de volta para o carro, onde eu havia deixado no porta-malas um machado, uma adaga e um facão. Como mencionei, sempre levava esses equipamentos quando ia na casa da minha mãe, pois costumava acampar. Cícero, eu chegar ao carro, peguei o que eu podia e, quando eu fechei a porta, me virei na lateral do carro, dei de frente com uma coisa inacreditável. Eu me deparei com uma criatura alta, andando sobre as duas pernas, como se fosse um homem. Eu gelei ao reparar nos seus dentes e nos olhos, que brilhavam de forma demoníaca. Eu logo reconheci aquele fedor de cachorro molhado e me lembrei de várias histórias que contavam na região. Rumores que ali havia um bicho estranho que muitos acreditavam ser um lobisomem. Pois é, parece que nem tudo eram rumores, não. Cícero, aquela criatura estava ali, bem na minha frente e vindo na minha direção. E aí, fazendo ruídos estranhos, e soltou um uivo. Nossa, minha filha e minha mulher acordaram e começaram a gritar assustadas lá dentro da barraca. Os gritos delas acabaram chamando a atenção da criatura que estava vindo em minha direção. Ela se virou em direção à barraca e seguiu para lá, bem onde estavam a minha filha e a minha esposa grávida. Eu não poderia ficar parado, Cícero. Eu respirei fundo, fui firme, apenas corri o mais rápido possível em direção à barraca. E me coloquei entre elas e aquela coisa. Eu estava segurando em uma das mãos o meu machado e na outra um facão. Eu morri ali para proteger a minha família. E quase aconteceu. Pois a coisa partiu para cima de mim e eu entrei em luta corporal com aquela fera. Eu bati com o machado nas costelas dela, que me acertou com um golpe violento no ombro, no lado esquerdo. E me fez deixar cair o facão. Ainda segurando o machado, em um golpe de reflexo, eu aceitei novamente a costela. Desta vez, a criatura sentiu. Soltou um grunido de dor, mas ficou ainda mais enfurecida. Dava para ver nos olhos daquela coisa que queria me matar. Mas não sei porquê, a besta foi recuando e voltando para a mata, desaparecendo. Eu fiquei bem ferido, com muita dor no braço, no ombro, além de arranhões. Mas nada de pior aconteceu. Assim que amanheceu, eu consegui achar a estrada. E com o sinal do celular, consegui ajuda para ir até a casa da minha mãe. Eu contei tudo o que havia acontecido. E ela acreditou. Falou que, de fato, existia um animal que estava na região desde que eu era pequeno. Depois de descansar um pouco, eu resolvi ir até a casa de um velho amigo de infância. Mas ele não estava lá. A mãe dele disse que ele havia se envolvido numa briga de bar na noite anterior. Mas entrei em choque quando ela falou que ele estava no hospital gravemente ferido por cortes causados por alguma arma cortante na região da costela. Nessa hora, eu soube que esse meu amigo de infância era aquela coisa que me atacou na noite anterior. Talvez ele tenha até me reconhecido e por isso recuou. Eu não sei dizer. Se ser uma coisa é certa, eu nunca esqueci aquela noite e tudo o que passei para manter a minha família a salvo. Pode acreditar, tudo o que eu passei foi real. Mesmo que pareça apenas mais uma história além da imaginação. Nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para saber mais, acesse o link aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram desse relato da fera narrado por Cícero Augusto? Não esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, mais pessoas vão conhecer o canal e o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. E também comentem. É importante que vocês deixem os comentários. Assim o YouTube vai mandar mais ainda as notificações para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Aproveite e vejam mais vídeos incríveis nessas recomendações. E se quiser ter o seu relato contado no canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E se quiser ter o seu e-mail que está aqui na tela ou na descrição dos vídeos. E se quiser estar aqui no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E se quiser...